Meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Então hoje é dia dos namorados, eu vou fazer aqui uma janta aqui em casa para a gente comemorar e vou gravar para vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, então já se inscrevam no canal que não for inscrito, deixa o like aqui para ajudar com a divulgação do canal. Vou mostrar aqui para vocês o que é que eu vou fazer, para a gente estar comemorando esse dia tão especial. Então gente, eu vou começar a fazer aqui a nossa janta, aí vou mostrar para vocês. Não vai ser nenhuma receita assim diferente, porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não tenho forno e metade das receitas que eu pesquisei aqui precisava de forno, então por esse motivo que eu não vou estar fazendo uma receita aqui diferente. Vai ser uma comida caseira mesmo, simples, só que eu vou caprichar aqui, vou fazer bem especial e vai ficar uma comida bem gostosa. Vou fazer um jantar completo, mas com uma comida bem caseira mesmo. Eu vou estar fazendo aqui um feijão topeiro, como um prato principal. Aí eu tenho esse feijão de corda aqui, bem verdinho eu comprei na feira. Aí o acompanhamento eu vou fazer. Uma galinha caipira. Minha irmã me enviou para mim e falou assim, olha, para você comer dia dos namorados. Aí vou estar fazendo como acompanhamento. O prato principal vai ser o feijão, o acompanhamento vai ser a galinha. Aí vou fazer arroz e macarrão e vai ficar um jantar completo. A sobremesa eu vou fazer um bolo recheado com cobertura de chocolate. Aí o bolo está aqui, eu também já fiz o bolo para adiantar aqui, porque eu fiz na parte de manhã, que era para dar fogo e esfriar. Aí o bolo já está aqui frio, vou só agora também rechear e fazer a cobertura. Aí eu vou colocar aqui o feijão no fogo, vou colocar a carne, que esse demora um pouco para ficar pronto. Enquanto isso, eu venho fazer o recheio do bolo, né? Como já está pronto, aí eu vou fazer assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então gente, coloquei a carne já e o feijão aqui no fogo, agora eu vou fazer o recheio do bolo. Eu vou fazer um recheio branco, aí vou usar metade desse sachê aqui de leite condensado. Vou usar esse aqui, ó, com esse gala aqui. Vou usar leite, uma colher rasa de manteiga e meia caixinha de creme de leite, que não está aqui, eu já vou pegar. Aí quando eu colocar aqui, servir. Então gente, coloquei a carne já e meia caixinha de creme de leite, que não está aqui. Então gente, coloquei a carne já e meia caixinha de creme de leite. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 presente né que a gente trocou o presente aquele dia dos namorados eu vou mostrar o que que eu dei para o meu esposo e o que ele deu para mim eu vou começar mostrando aqui o que que ele me deu nesse embalagem aqui eu já abri aqui por isso tá rafado aqui o papel eu deixei aqui ó mandou lá na loja que bonito né então ele me deu esse tênis aqui ó ignora o tamanho do meu pé né que é minha grande eu gostei muito da cor desse rosinha aqui por dentro ó que lindo né tava precisando desse lado eu não pedi né ele foi comprar ele tava no trabalho aí saiu meio dia e desceu para comprar quando chegou aqui me deu não sabia o que era que eu ia ganhar eu tinha mais meio que certeza mas não sabia muito não mas aí ele me deu esse tênis aqui eu gostei ó que lindo fica bem bonito aqui no pé bem confortável gostei muito deixa eu mostrar agora para vocês o que que eu comprei para ele eu não vou mostrar embalagem não porque na sacola vem a marca da loja né eu não vou fazer publicidade da loja então primeiro eu dei dois aí eu comprei duas é assim um é calçado também né aí eu comprei essa chinela aqui ó pra ele que eu não sei que meu nome dessa chinela um crocs acho que é assim chama mas ó que bonita ele gosta muito ele usa mais esse estilo aqui e ela é bem arrumadinha né aqui ó ela é removível que esse fundo aqui sai deixa eu mostrar pra vocês o detalhe tá vendo ele é só essa palmilha ele já tem um aqui ele tá usando uma só que a dele não sai é só essa parte aqui ó ai aqui tem esse negócio aqui só que ele usa assim ó levantado ele nunca usa abaixado assim e essa bem arrumada ó veio com essa palmilha aqui no fundo aí quando coloca olha que linda né aí eu comprei dois pra ele aí o outro esse aqui ó a embalagem aqui a gente abriu também que ele já trouvou o outro foi uma camisa ó deixa eu mostrar aqui pra vocês você viu que linda essa camisa ele gosta assim dessa camisa social assim tá bem arrumadinha né que eu saí aqui ó e aqui e aqui na frente ela é assim então esses aqui foi os que esses dois foram que eu comprei pra ele e ele me deu tênis como vocês viram eu gostei muito do meu tênis eu vou usar muito com certeza mas eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês espero muito que vocês tenham gostado aqui do vídeo não esquece de se inscrever no canal deixar o like pra ajudar aqui o canal a crescer me incentiva muito tô trazendo vídeo aqui pra vocês aí tchau e até os próximos vídeos te encerras te encerras